O Indy conseguiu me ganhar 7 a 0, eu virei de 10 a 100 Ah, mas pera uma coisa Pera aí, pode acontecer com você também, porque não O Indy é uma coisa, eu saio Pode acontecer com você também, porque não Pode acontecer com você também, porque não Pode acontecer com você, porque não Pode ir, tudo bem, muito legal Comando Tchau, tchau. 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 Tchau.